Olá meu poféu, boa beleza? Agora vai, adivinha onde a gente tá indo? Comer pamonha, no melhor lugar. A gente tá indo comer a melhor pamonha de Londrina. A gente foi já, vai fazer o que? Uns três meses, né? Sim, porra aí. A gente não aguenta, pelo menos cada três meses a gente tá indo lá comer. Tem muita gente, tem muitas pessoas que não assistiram o outro vídeo. Ai, a pombinha, quase bateu no vinho. Ai, meu Deus. Quase, quase pegou aí. Então a gente tá indo lá comer, eu vou comer pra amanhã uma salgada e uma doce. E onde que é mesmo, e aqui? Aqui é uma saída pra Curitiba, pra capital do Paraná. Ah, saída pra Curitiba. Você vai comer o que? Doce ou salgada? Eu vou comer uma salgada. E se comer, se comer no estômago, eu como uma doce. Nossa Senhora. Acompanha aí, galera. Já tá meio perto já. É bem longe da onde a gente mora, né? É. Eu acho que dá uns 20 minutinhos aqui. Por aí. Mas estamos chegando. Ó, já é na estrada mesmo. Ó, delícia. Vai contar viajar. Aí vai, daí vai. Falar nisso e viajar no dia 11, né? De fevereiro. 11 de fevereiro. A gente já comprou nossas passagens. A gente vai de busão. É leito, né? É leito. Tem o leito, o semi-leito e o leito cama. A gente comprou o leito, que é melhor que o semi-leito. E a gente acabou pagando mais barato. Ó, que bonito lá, Vinda. É isso que eu tava olhando. Tá vendo? Tem alguma coisa aqui. Não dá pra ver, mas... Vamos viajar. Ó, gente, que bonito. Dá uma espécie. Mauá. Mauá, Curitiba. Passou, não deu palento. Mauá e Curitiba. Mas tem que pegar o retorno lá na frente. Tem. Nossa, o asfalto que tá zerado, hein? Tá. Agora não tem mais pedágio. Vamos ver até quando esse mando ter zerado. Se bem que isso aqui foi construído pelo governo Paraná, né? Não foi pela... Mas acho que tem parceria com as concessionárias de pedágio, não é? Ó, Vinda, dando uma aula ali. Não tem surpresa. A gente tava com o caminhão comendo atrás, né? Olha aí, ó. Jesus! Olha lá o homem, Vinda. Ele é todo cordeiroso, que bonito. Vai passar aqui, ó. Vai. Filma ele, filma ele. Ó, que bonito. Gigante, né? Ah, louco. Você deve estar pesado, hein? É. Uh, engasguei. A pamunha tá ali na frente. Aqui é a pamunha, aqui, ó. É onde? Aqui, Vinda. Aqui, mamunha, gente. Uh! Tá aberto? Tá aberto, tá aqui. Mas deu pra ficar meio mal. Você ficou pra ficar malzando na frente. Agora pegar o contorno. Acho que tá lá na frente. É. Pessoal, chegando lá, chegando lá a gente volta. Pessoal, chegamos. Aqui a gente mostrou já o restaurante, né? Já, pelo jeito dá pra fazer evento, que tem umas coisinhas aqui de... É, pessoal, que legal. Dá pra fazer... Eu acho que é de almoço, né? Janta. Sim, casamento, ó. Tem até boas. Bem legal, ó. Podia até vir um dia comer, né? Podia. Será que... Vamos pra gente pra casa. Olha lá, tem um monte de casamento, Londrinho. É, isso que eu tô falando. Vai ter casamento. Vai mesmo. Pessoal, vamos ao que interessa. Vamos pegar a pamunha. Mais gostosa de Londrina. Pensa a pamunha boa. Aperta, vamos ver se tem pamunha. Nossa, tá lotado, galera. Tá. Tô, gente, tá. Tudo bem? Tudo bom? É um frio aço. Nossa senhora. Chega aqui, é a hora da pôr. Aqui é a tentação, né? Aqui é. A gente veio da outra vez e não tinha muita pamunha. Tem um chão aqui que é acabando. Tá acabando. Olha lá. Eu vou ter agora... Eu vou ter... Doce pura e sal com queijo. O que? Eu quero essa... Com queijo. Ah, sal? Eu também. Quantas vai ser? Por enquanto, duas. Então vocês vão comer aqui? Vamos comer aqui. Não deixe a limpa mesa lá e eu já vou pegar pra vocês. Eu não podia parar o caminho aqui e ir lá. E o cara aqui, o LF levou a máquina, começaram a trabalhar. Olha queijo, ó. E o cara simplesmente... O cara depois quiser brigar. Tá, brigado. Obrigado. De nada. É, a gente vai. Tá. Obrigada. Vamos acabar com você. É. Uma mentiraiada de covid, de corrido. E o futuro vai voltar em bosta. E eu pegava lá. Galera, a melhor pamonha da cidade. Vou tirar uma foto aqui. Não. Ah. Meu Deus do céu. Nossa, olha aí, ó. Nossa, eu tô com água na boca. Você quer trocar? A minha sua tá menor. A minha tá menorzinha. Eu quero a menor. Mas você come mais que eu, pode meter bronca, hein? Não, eu quero com a minha menor. Pessoal, não. Eu tenho que falar pra vocês. Olha, eu e a Vivian, pra se perder. É um caos. Gente, a gente passou por aqui. E o que que é? Fizeram uma segunda pista. É, na verdade, reformaram toda a rodovia aí. E não tava tendo um retorno. Acho que nós andamos 10 quilômetros lá pra frente. Não, não. Erramos. Voltamos de novo. Erramos. Agora acertamos. Mas agora chegou a hora da pamonha. Pessoal, vocês verem pra Londrina, experimenta essa pamonha que é top demais. É. Fica na saída pra Curitiba, perto da cervejaria Spoiler, Amadeu, sei lá qual que é. Alguma coisa. E muitas pessoas também que são de Londrina, eu tenho certeza que não conhecem. Ah, não deve conhecer. A gente filma aqui, depois, na hora que estiver saindo, filma geral o local. Galera, olha que pamonha linda. Olha o tamanho dela, gente. Hum, que delícia. Agora vai. Eu vou comer já. Nossa, tá quentinha, né? Tá. Aqui já é ela, já aqui? Não, ainda é. Eu fui morder, ainda é o papel. Você viu que legal, vai ter casamento aí. Eu vi. Nossa, quanto negocinho. Eu gostei do casamento rural. É, rural. Ah, não sei. Você viu que os caras pegaram ali dentro, tem um suco de milho lá. Eu vi. Né? No balanço tem um mosquito lá, não tava com a mão. Hum. Hum, uma delícia. Um negócio mais adoro. Maravilhosa. Nossa, top. Mas vai comer. Foi pegar mais pamonha. É uma pra minha mãe, uma pra você. Eu vou comer a minha salgada. Aí, dona Eliane, lembramos de você. Tamo levando uma pamonha. Oi, meia doce e uma salgada. Vai ter que comer bastante. Meia doce e uma salgada? É. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Obrigado. Vamos experimentar a pamonha doce agora. Vamos ver a doce, a doce. Você não vai comer a doce? Vai acabar a tua salgada? Eu vou. Eu não quero doce, não. Vamos comer a doce. Vamos lá. Vamos ver a doce, é boa. Você vai dar boa. Eu, sinceramente, nesse caso da pamonha, eu prefiro a doce. Eu prefiro a doce. Uma coquinha. Olha que bichona, velho. Eita, velho. Gostei. Hum. Hum. É, porque pô. Não, pra salgada não, o tejo. É que seu paladar tá mais acostumado com a doce. Hum, exatamente. Fé. Uau. Hum. Pessoal, venham conhecer aqui. Maravilhosa pamonha. Tem suco de laranja. Tem queijo caseiro. Tem queijo de Minas, né? Queijo de Minas. Muita, muita coisa. Não é caro. É caro. Quanto você pagou? Tudo deu 36, não é caro. O que você pegou? Quatro pamonha e um refrigerante. É, 30? Não é caro, não. Não é, não. Pelo nível da coisa, não é... E é grande, viu, pessoal? É bem grande, ó. Bom, pessoal... Bom, pessoal, a gente vai acabar por aqui. A gente vai acabar de comer. Depois a gente vai lá na Dona Irene e a gente volta. Vamos filmar a noite lá na Dona Irene, né? Como que ela tá, como não tá. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri